Música Há mais de um século, Euclides da Cunha navegou pelo lindo, magnífico rio Purus e se encantou completamente com a beleza daquele rio, de mais de 3 mil quilômetros de extensão e dizia já naquela época que o rio Purus era a extensão do Brasil e era a integração de povos, de existências da Amazônia, que era ainda uma parte do gênesis que precisava ser concluída e falava dos encantos dessa região e mais de um século após nós estamos desenvolvendo agora uma marcha, uma grande navegação levando um dos mais lindos projetos da história da saúde pública do Brasil que é um projeto de saneamento para o município de Santa Rosa do Purus Música E o que o senhor acha que seria de uma cidade como Santa Rosa sem levar esses equipamentos todos para lá? Isolada né, não tem nada na vida E tudo é, dá muito trabalho né, levar as coisas Música Um grande futuro viu Muito, para Santa Rosa, isso aqui é um progresso muito grande, vai crescer bastante Música Música Mas o senhor se sente satisfeito porque o senhor está levando para aquele povo lá? Me sinto mesmo Está levando um pouco de... Ajudar né, a pessoa né, para ficar, quando eu morrer ficar na história né, na minha vida Música 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 Música